Música Uma casa espaçosa com piscina, gramado, muitas árvores, uma quadra e até um campo de futebol. A moradia assistida para pessoas com transtornos mentais fica em um dos bairros mais ricos de Belo Horizonte. É a casa do Lúcio e de outras 13 pessoas. Toda semana ele recebe a irmã e os sobrinhos por aqui. O meu irmão está aqui já faz muitos anos, ele tem hoje 33 anos e desde os 17 o Lúcio precisa desses cuidados. A gente não tem pai, não tem mãe, então a gente precisa de quem cuide do Lúcio constantemente. E a gente gosta muito daqui porque a gente fica muito em paz e muito tranquilo de saber que ele está sendo cuidado neste lugar. É um ambiente muito gostoso, a gente pode vir sempre que a gente quer. Eu trago os meus filhos, eles podem nadar, eles podem curtir aqui o espaço. A Manuela fundou o Espaço Viver Bem depois de passar por uma experiência familiar delicada. O irmão apresentou transtornos mentais quando ela ainda era criança. Depois de vários episódios desafiadores por conta da condição do irmão, a Manuela decidiu se dedicar às pessoas, principalmente as que precisam de cuidados especiais. A gente trabalha com saúde mental, que é diferente, por exemplo, de deficiente mental. A gente trabalha com transtorno mental. Então a gente trabalha com pacientes com diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno borderline, depressão profunda. Então a gente acolhe esse tipo de pessoa, que a família já fez diversas tentativas de ir cuidadora em casa, de tentar fazer o acompanhamento com o psiquiatra em consultório, com o psicólogo em consultório. Mas que dá a medicação dentro de casa, mas que realmente chegou num ponto que não consegue, não dá. O paciente fica muito estabilizado, não respeita a família, higiene pessoal muito desassistida. É possível notar esse acolhimento do espaço Viver Bem nos pequenos detalhes. As suítes dos moradores, por exemplo, são personalizadas e cada um tem o direito de manter objetos pessoais por perto. Cada um com seu porta-retrato, com seu criado mudo do jeito que gosta, o banheiro a mesma coisa, o cardápio que eles vão, da semana eles que escolhem, o que eles vão querer comer, o que eles gostam, o que não gostam. Os eventos, os passeios externos, as atividades, as famílias vêm visitar quando querem, o horário que podem, fica sempre aberto. Então, eu falo que é uma moradia, a gente é uma grande família aqui, é uma moradia para pessoas com transtorno mental, que às vezes dentro de casa não tem a qualidade de vida que tem aqui. Os moradores só podem sair da casa sozinhos com a autorização da família, caso contrário, tem que estar acompanhados por algum funcionário. Eles recebem sete refeições por dia, o cardápio é feito por uma nutricionista. Além disso, são acompanhados 24 horas por dia por profissionais qualificados, cuidadores, psicólogos, enfermeiros e médicos que só dão os remédios autorizados pelas famílias. Um dos grandes diferenciais dessa moradia é a quantidade de atividades oferecidas por aqui, como terapia ocupacional, aulas de educação física, os passeios semanais e os encontros de orientação espiritual. Essas atividades são ferramentas fundamentais para a ressocialização dos portadores de transtornos mentais. Uma vez por semana, eles estudam passagens da Bíblia. O Lúcio elogia o respeito da proprietária da casa, a Manuela. Mas eu percebo que o respeito é tão grande que eu entro na sala dela para escutar música da minha religião. Então eu acho isso, assim, um ponto muito importante. Eu acho que é louvável da parte dela. Faço com que eu me sinta mais em casa, faço com que eu me sinta mais confortável. Faço com que eu me sinta mais respeitado. O jovem que já estudou moda em São Paulo gosta de passar boa parte do tempo perto da natureza. Entre as árvores da casa, que já foi um sítio, ele me conta que se sente bem e em paz. Eu acho que as casas que tratam de pessoas com problemas psiquiátricos deveriam se inspirar mais em casa como essa. Energia boa que a Manuela deposita por aqui. Eu vivo para eles mesmo. Assim, tento dar o melhor, o máximo e tudo que eu posso para isso aqui. Tanto para quem trabalha, quanto para quem mora. E assim, com muito amor, com muita disposição, com muito carinho. Que eu acredito que tudo que a gente faz com amor, que a gente acredita no que a gente faz, dá certo e gera reconhecimento de quem está recebendo. E é o que eu sempre recebo, tanto deles, quanto das famílias, quanto de quem trabalha aqui. Então, assim, para mim isso aqui é vida. Eu falo assim, eu não vou trabalhar. Eu vou lá. Vou ajudar, dar um pouquinho mais de mim ali dentro. Não tenho horário para chegar, não tenho horário para sair, não tenho final de semana ou feriado. É sempre que precisar. Eu estou aqui, eu estou junto, tanto deles quanto da família, quando precisa de alguma coisa. É aniversário, eu sempre me preocupo como é que nós vamos fazer, correr atrás das famílias, como é que nós vamos fazer. Sempre tentando realmente dar o melhor de mim para eles e com todo o amor, que é o que eu gostaria também de receber e que meu irmão recebesse sempre.